Resumo da novela Novo Mundo, de 22 a 27 de junho. Confira tudo o que vai rolar na edição especial da novela das seis, escrita por Alessandro Marçon e Teresa Falcão, com direção artística de Vinícius Coibra. Segunda-feira, 22 de junho. Capítulo 73 Jacinto acredita que Alvira perdeu a memória. Thomas castiga Naí, a impede de ficar com Vitória. Tibirissá orienta Pietã. Leopoldina questiona Bonifácio sobre Pedro e Dumitila. Cecília pede e libere-o em casamento. Germana arma para ficar sozinha com o Guilicurgo quase flagra os dois. Thomas descobre que Joaquim escapou da prisão. Joaquim vai ao encontro de Pietã e afirma ao rapaz que eles precisam salvar Ana. Terça-feira, 23 de junho. Capítulo 74 Pietã, Olinto e Jacir afirmam que ajudarão Joaquim a resgatar Ana. Licurgo estranha o comportamento de Germana. Hugo diz a Quinzinho que Joaquim escapou da prisão. Leopoldina consegue avisar Ana que Joaquim está livre. Tibirissá garante a Joaquim que Alvira está viva. Incentivado por Dumitila, Dom Pedro não comparece à reunião com os liberais. Amália beija Peter. Elvira despista Jacinto, mas acaba presa. Quarta-feira, 24 de junho. Capítulo 75 O Birajara permite que Joaquim fique na aldeia com Ana, Vitória e Quinzinho até provar sua inocência na suposta morte de Elvira. Leopoldina pergunta a Pedro se ele ama Dumitila. Peter diz a Amália que foi um erro se envolver com ela. Licurgo acredita que Germana está louca. Wolfgang passa mal e Ferdinando o assiste. Leopoldina se culpa pelo sofrimento de Ana com Thomas. Elvira se disfarça de cigana e reencontra Quinzinho. Leopoldina vai ao encontro de Domitila. Quinta-feira, 25 de junho. Capítulo 76 Leopoldina enfrenta Domitila. Ana conclui que Tomás e Fred eram cúmplices. Vestida como Madame Dalila, Elvira engana Germana e Licurgo. Diar agradece Ferdinando por cuidar de Wolfgang. Joaquim aconselha a Pietã a aceitar Jaciria. Tomás se insinua para Liu. Ana sofre por não poder ficar com Vitória. Bonifácio garante a Leopoldina que ficará a seu lado. Amália foge e Peter se preocupa. Joaquim pede ajuda a Diária. Sexta-feira, 26 de junho. Capítulo 77 Diária acolhe Joaquim, Pietã, Jacir e Olinto. Peter pede ajuda a Libério para encontrar Amália e confessa seu amor pela paciente. Jacinto pede que Madame Dalila leia sua mão. Joaquim e Bonifácio armam um plano para resgatar Ana. Thomas, Domitila e Francisco vibram com o desentendimento entre Pedro e Bonifácio. Amália afirma a Peter que tem medo de Sebastião. Peter declara seu amor por Amália e a leva para casa. Disfarçado como militar, Olinto chega à casa de Thomas e Ana o reconhece. Sábado, 27 de junho. Capítulo 78 Ana disfarça para que Thomas não perceba a encenação de Olinto. Amália diz a Peter que reconheceu a voz de Sebastião. Olinto explica. Para no plano de Joaquim. Leopoldina discute com Dom Pedro por causa de Domitila. Domitila pensa em ter um filho de Dom Pedro. Licurgo reconhece Madame Dalila. Sebastião encontra Max Miliano, sem saber que é Olinto. Germana ataca Hugo. Bonifácio tenta aconselhar Leopoldina sobre seu casamento. Thomas procura Domitila. Joaquim e Ana se encontram. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.